Olá, estamos iniciando mais um programa Política em Ação aqui na TV Câmara. Hoje estamos recebendo representantes do bairro Cidade Nova, aqui de Pasfume. Presidente Tiago Silva Cordeiro e a primeira secretária Elisa Keb. Tiago, tudo bem? Tudo bem, seu Marinho. Boa noite a todos os telespectadores do programa Política em Ação. É um prazer estar aqui junto com vocês, junto com os telespectadores. E Elisa? Boa noite, seu Marinho. Tudo bem? Primeiramente, é uma satisfação hoje estar participando do Política em Ação aqui na TV Câmara. Então, vamos começar perguntando ao Tiago. Tiago, se apresente um pouco. Quem é o Tiago na vida privada? Por que o Tiago está envolvido hoje na Associação de Moradores? Certo. Seu Marinho, meu nome é Tiago Silva Cordeiro, sou natural de Lagoa Vermelha. Moro em Passo Fundo desde 2010 e formação advogado. Tenho especialização em direito de trabalho, em direito prevenciário, em direito tributário. Trabalhamos com aposentadoria. Aposentadoria. Já vou fazer meu comercial aqui também. Tá certo. Nós estamos falando sobre aposentadoria, com benefícios, concessão de benefícios. E sempre me identifiquei na questão política. Então, eu vejo que o movimento comunitário tem muito a ver com a questão política também. A inserção no meio político. A questão de políticas públicas. Então, isso, desde a época do movimento estudantil, desde a época da faculdade, eu sempre me procurei e me identifiquei com o movimento. E como o movimento comunitário, ele também não é, ele é, não deixa de ser um movimento político, eu me inseri no meio de morar no bairro em 2015. E a necessidade de ter uso de uma representação, de uma associação. E aí, nos reunimos lá com alguns moradores da época. E posso citar aqui o doutor Flávio Aldaider, o Marcos, entre outros moradores. O seu José Rios também morava na época lá, mora ainda. E aí, de usar a necessidade de criar uma associação. Por quê? Porque o bairro, embora seja um bairro pronto, digamos assim, mais noradinho, o bairro também tem isso com as demandas. Necessidades de demandas encaminhadas ao Poder Público Municipal e que por ele seja atendido. Então, diante dessa necessidade, nós vimos a oportunidade de criarmos a associação. E hoje nós temos a associação do bairro do bairro Sabe Nova, com o CNPJ Constituído, com uma conta no banco e com reuniões mensais. E que as pessoas nos ajudam lá e nós temos aí o bairro hoje como uma referência também para o Basso Fundo. E aí, Elisa, como é que está a experiência com a associação de moradores do bairro? Eu me chamo Elisa Kerber, sou estudante de Direito, sou proprietária da Exclusiva Energia Solar e Climatização. Atualmente, primeira secretária da Associação do Bairro Cidade Nova. E eu participei da primeira reunião em dezembro de 2023, a convite do Tiago, que faz os convites através do grupo do WhatsApp do bairro. Aí tive interesse para entender um pouco mais sobre a associação. E indo na reunião, eu pude entender que o nosso objetivo como associação, sem dúvidas, é defender os interesses e os direitos da nossa comunidade, pensando sempre no bem-estar comum de todo o bairro. Isso é muito importante, porque a maioria das pessoas acham que o líder comunitário tem salário. E, na verdade, isso é uma contribuição do seu tempo para as suas atividades profissionais para ajudar o homem comum. E como estão essas questões do bem com o monte, principalmente na questão da infraestrutura, já que o bairro de Cidade Nova é um bairro que praticamente estava pronto com asfalto, canalização, iluminação. Isso é processo? É. Eu conheci o bairro no ano que eu vim morar para cá, que foi em 2010. E o bairro, ele existia, existiam alguns terrenos, apenas em 2015 nós tivemos, em 2014, eu e meu irmão compramos um terreno lá no bairro. O bairro realmente tinha toda uma infraestrutura, asfalto, iluminação, enfim. Mas isso, a infraestrutura, com o tempo e com as interperias, as chuvas, acabam se danificando. E como também a questão de demandas de mais moradores, o bairro necessita. Por exemplo, posso citar aí uma demanda recente e atendida pela associação, que constantemente nós tínhamos um lato do bairro de Cidade Nova que faltava luz. Mas, arrebentindo, às vezes, acontecia um tempo, mau tempo, chuva, enfim. E essa falta de luz perpetuava lá por período de até um dia, 24 horas, 48 horas. E essa foi uma demanda que, em função de outros moradores estarem indo para o bairro, o bairro não tinha uma infraestrutura, por exemplo, de geradores suficiente para atender aquela demanda. Então, isso, nós protocolamos ofícios junto à EGE e tudo mais, e a EGE também nos atendeu. Então, o bairro, hoje, por exemplo, na questão de iluminação pública também, o bairro necessita de uma iluminação de algumas partes da rua. Hoje, nós temos uma iluminação toda de LED na avenida principal, mas nas secundárias, nós estamos necessitando uma atenção do poder público municipal. E essas demandas que vão ocorrendo ao longo do período. Então, é importante a participação da associação para o encaminhamento dessas demandas aí. Eu vou fazer uma pergunta aqui para a Elisa. Elisa, o bairro Cidade Nova, ele está ligando alguns outros bairros, e também lida a cidade, a BR. Serviços como transporte, ônibus e serviço de recolhimento de lixo. Está adequado, funciona bem ou tem reclamação dos moradores? A questão do lixo, o bairro tem a coleta, que o pessoal passa na segunda, na quinta e no sábado. Geralmente, isso está sempre em ordem, às vezes, no caso de alguma rua, o lixo não passar, ou às vezes, até mesmo o morador não vê. Mas a questão do transporte, no bairro, se eu não me engano, existe somente uma linha que passa ali no Bezeira. Aí também tem outras linhas que vêm ali na Veracruz, que seria na 24 de agosto, lá em cima. Mas não assim um transporte que passe na avenida principal do bairro, se eu não me engano. Tiago, me corrija, em caso eu esteja errado. Sim, eu vou corrigir. Nós, tempos atrás, nós encaminhamos essa demanda também e pedimos um estudo da questão de transporte público lá. Hoje nós temos um meio de transporte público, tem uma única linha que faz a avenida principal. Inclusive, tem paradas de ônibus lá. Mas isso teve, aos dois anos para cá, nós temos uma linha. Ela passa por horários específicos, como 8 horas da manhã, um pouquinho antes das 8, meio-dia, uma e meia da tarde e 5 horas. Então, nós temos um único transporte. Porque a questão da viabilidade econômica para a empresa que faz não tem uma demanda muito grande. As pessoas que geralmente moram no bairro, elas têm um meio de locomoção. Certo. E com o Uber hoje também facilitou bastante. Então, essa questão vai estar atendida. Ok. Por isso que eu fiz essa pergunta da ligação da BR com o bairro Fátima, Vitor Isler, são bairros mais antigos, e tem também um condomínio do outro lado da BR. Mas, como você falou, a maioria tem transporte próprio. Foi justamente também pensando nesse condomínio que teve a questão do transporte público. porque existem inúmeros trabalhadores que trabalham no condomínio do outro lado e precisam do transporte público. Então, essa demanda foi atendida em função também dessa situação lá. Beleza. Lá na Cidade Nova, como é chamado, o bairro Cidade Nova, tem muitos terrenos baldios. Como que a associação está tratando essa questão do terreno baldio? Com os proprietários, com a questão da saúde pública? Olha só. Essa questão dos terrenos baldios é uma questão repentina, desde que eu estou lá, desde 2015, e que vem ao longo do período, cada vez mais solicitado de vendas para limpeza desses terrenos. A déficit é que o meu apelo aos proprietários dos terrenos, que enxerguem e olhem essa situação, que é a limpeza dos terrenos lá no bairro Cidade Nova. O que nós temos que encontrar dificuldade? Encontrar esses proprietários. Nós caminhamos essa demanda para a prefeitura, solicitando a limpeza, solicitando uma notificação para os proprietários dos terrenos. E o que acontece? A prefeitura não tem localizado os proprietários. e muitos têm sido notificados e também têm sido atendidos isso. Então, lá, nós temos uma questão pública hoje, que é a questão da dentro, onde tem água parada, enfim. E isso, por exemplo, os moradores reclamam bastante, nós tínhamos até cobre da UTI nesses dias aí, saiu até na Rádio Uriapuru, a respeito disso. Nós temos escorpião, aranha, enfim, no verão, tudo isso aumenta, prolifera mais a questão de insetos lá. Então, a gente tem que fazer aqui um chamado para os proprietários que têm terrenos de cidade nova, que façam a limpeza desses terrenos, que reguarem esses terrenos. Temos encaminhado as mãos para a prefeitura, a prefeitura tem sido notificada, mas apareceram as mesmas sinhas. Não está sendo atendido devido à notificação dos proprietários, não caem comparecendo e limpar seus terrenos. Isso fica nosso pedido aqui, para que isso seja feito. Você tem, Tito, também contato com esses problemas? Vários, tanto que a gente tinha do lado, da Nive Casa, alguns problemas, também notificavam os proprietários, não apareciam, até que um dia a gente acabou pagando para fazer a limpeza do terreno, mas não deu três dias, o proprietário apareceu, com medo de que aconteça alguma invasão, alguma coisa assim, né? Mas, agora, a gente, tendo o contato, do meu ponto de vista, né? Tendo o contato, nós mesmos, moradores, dos proprietários, a gente consegue conversar numa boa, e não tem essa questão, ah, notificar toda essa burocracia, a gente consegue, no meu caso, agora eu consigo mandar uma foto para o proprietário, e aí eu solicitar, oh, o terreno está alto, tem como vir no empate, e é de ter me entendido muito, muito bem nessa questão. Você está falando do terreno, parece que nós for uma moradinha, mas, na verdade, pelo que a gente conhece, são dezenas e dezenas do terreno, não é? É, menino, o que acontece? Nós usamos um grupo do WhatsApp, e você usar mais de 500 cidades do grupo, e as pessoas mesmas colocam, porque se identificassem os proprietários dos terrenos, elas mesmas poderiam cuidar da limpeza do terreno. Conversaram com minha proprietária, meu proprietário entrava no meu senso com ela, elas mandariam limpar, depois acertavam, enfim. Então, tudo isso é possível. Então, por isso que eu fico aqui, que faço um chamado aos proprietários, né, na ida, agora aqui, que as pessoas entrem em contato lá, vão lá, conversam com o meu vizinho, e o vizinho vai ser parceiro, porque o vizinho, é interesse do vizinho manter aquele terreno limpo também, em função das cobras, dos insetos, enfim, e a questão mais hoje emergente que é da dengue, né? A questão da dengue, é verdade. Mas esse terreno voltou fora o capim, fora o mar, e tem, assim, um despejo, o pessoal vem de fora para largar lixo, assim, de outros locais? Sim, ocorre bastante. Até teve um terreno ali, que foi onde o pessoal achou uma cobra, né, deu na Iapuru também. Aí, o que acontece? A gente solicitou à prefeitura para que venha fazer, né, o recolhimento desses entulhos, não deu 10, 15 dias, passamos lá de novo, os entulhos, mais uma vez, estavam lá. Sendo que no nosso bairro tem vários containers que a própria prefeitura, às vezes, disponibiliza em alguns bairros, né, e o pessoal, mesmo assim, em vez de largar no devido local, eles acabam largando no terreno ali, né. Também temos um ecoponto na praça, né, para descarte correto do lixo, e mesmo assim, o pessoal acaba despejando nos terrenos baldios. Isso. Então, vamos ao intervalo do programa Política em Ação e já retornamos. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes departes. Estamos retornando com o programa Política em Ação. Hoje, contamos com a presença aqui dos líderes comunitários do bairro Cibar de Nova de Passo Fundo, o presidente Tiago e a primeira secretária Elisa. Nós falávamos antes sobre a questão dos terrenos baldios. Vamos desenvolver um pouco mais esse tema que parece que é uma grande preocupação da comunidade pelo que eu estou vendo. Tem um programa na prefeitura Cibar de Limpa, que coloca os contêineres. Vocês estão tendo acesso a esse programa? Tiago? Sim, Menin. Lá no bairro nós tivemos ali os contêineres pessoal, que inclusive foi metade do ano passado, esse ano que iniciou essa colocação dos contêineres no bairro. E o bairro, só que o que acontece? As pessoas, provavelmente de fora do bairro, não têm utilizado os contêineres, e acabam descartando lixos nos terrenos baldios. E isso como nós estávamos falando, essa é uma preocupação nossa, porque os terrenos já estão sujos por si só, e ainda tem mais entulhos. E essa proliferação de insetos, enfim, da questão da adenda, hoje nos preocupa bastante. Então, o nosso apelo aqui às pessoas, aos proprietários dos terrenos, que limpe seus terrenos, que vão até o Citalinópolis, que dêem uma passeada, que vejam qual é a situação do seu terreno, e se tiverem com mato alto, enfim, que façam essa limpeza, que conversam com o vizinho, o vizinho vai ser parceiro, o vizinho também, ele tem o intuito que o terreno seja limpo. E nós do bairro também temos o interesse. Também, se estiver assistindo aqui algum proprietário e quiser o contato, também eu deixo o meu contato a respeito do, pelo telefone 99976-5504, que as pessoas entrem em contato comigo e que a gente consiga também ajudar a localizar os terrenos lá que estão sujos, enfim, precisando de uma limpeza. Depois vamos repetir o meu telefone. Certo. Vou perguntar para a Inísa. Animais soltos no bairro. Tem muitos animais soltos no bairro. Como é que está essa questão? Agora até acredito que tenha dado uma diminuída, mas teve uma época ali que estava demais, né? Aí teve até casos de moradores que foram mordidos pelos cachorros que estavam na rua, que tinha bastante gente que chegava e deixava, abandonar os animais na cidade nova, né? A gente até tinha um local ali que o pessoal tinha acesso à água, comida para os cachorros e também tinha as casinhas. Mas agora eu acredito que estejam, essa parte assim esteja mais controlada, não está como estava logo no início. O pessoal ia na cidade nova, no bairro, abandonava os cachorros e tinha moradores lá que estavam recebendo isso, dando água, a ração. O pessoal sempre contribui com as causas dos animais, tem essa visão dos cachorros abandonados na rua, mas tinha essa época que estava bem crítica à situação da questão do abandono mesmo. Hoje está mais controlada. Hoje está mais controlada. E a questão animais, saúde pública, questão saúde. O bairro tem uma unidade de saúde ou uma unidade de saúde mais perto? como é que está funcionando quando o pessoal quer consultar, quer fazer uma vacina? Como é que está funcionando isso? Hoje nós temos a unidade de saúde mais próxima no bairro Vitor Island. É a unidade mais próxima que tem no bairro. O bairro, nesse momento, carece de uma unidade de saúde. Realmente, nesse momento, não tem. Inclusive, também nosso apelo ao padrão público quanto a isso, porque nós temos lá um empreendimento, vários empreendimentos, na verdade, sendo construído e que o bairro Estadinova vai ter mais pessoas morando nele. Agora, por exemplo, tem entrega lá de uns dois apartamentos, em torno de mais de 200 famílias morando lá, que isso, nós temos também a questão do poder público que tem uma escola agora infantil lá, que vai ser instalada no bairro, mas a questão do posto de saúde, isso é importante, porque vai ter mais pessoas e essa demanda vai ser necessária futuramente. Você falou dois prédios de apartamentos com 200 moradores. Isso mesmo. Em torno de, são duas torres que estão sendo construídas lá, já estão quase finalizadas e agora, eu mais ou menos, eu passei por lá e contei mais ou menos em 100 apartamentos cada torre. Então, ou seja, nós temos aí em torno de 200 famílias, mais de 400 pessoas, que são apartamentos de dois dormitórios. Então, nós vamos ter aí mais, tranquilamente, mais de 400 pessoas no bairro daqui menos de um ano. Isso aumenta tudo na questão da demanda do bairro, a questão de fluxo de trânsito e também já vou falar a respeito de uma outra pauta aqui que é a questão de quebra-molas no bairro lá nas lombadas eletrônicas. Isso é uma necessidade porque o bairro é um ponto de entrada e saída para a BR-285. Então, é um fluxo grande de veículos. Então, esse estudo nós já até encaminhamos um ofício para a questão de segurança pública, para a Secretaria de Segurança Pública, pedindo um estudo de viabilidade dessas lombadas eletrônicas e que é uma demanda também dos moradores porque muitas ruas existem em perigos com excesso de velocidade. Então, isso nos ajudaria na questão de segurança. Isso é muito importante, o crescimento do bairro e a necessidade que o poder público vai tendo de colocar os serviços. Justamente. Daqui a pouco, uma unidade de saúde vai ser importante. A questão da trafegabilidade, a lombada, uma avenida que liga a cidade a uma BR. Essa é a importância que se dá à associação de moradores. Vocês fazem um trabalho voluntário, gratuito e com o importante ter essa experiência. que eu acho que cada morador iria alguma vez dar uma contribuição à associação de moradores. Mais pessoas e área de lazer. Elisa, temos área de lazer no bairro Cidade Nova? A nossa praça ali central no bairro conta com o campo, a praça de... Como é que se diz? Campo de futebol, praça com brinquedos, assim? É, na verdade tem os brinquedos ali, mas a população... É ginástica? Isso, é uma academia, né, o ar livre. E a população acaba pedindo pra nós bastante essa questão dos brinquedos, né. A gente até teve numa reunião no dia 12 com os secretários e a gente encaminhou essa demanda, né, explicou que a necessidade, porque, assim, no domingo muitas famílias vêm tanto do bairro quanto de fora, porque nós somos privilegiados, né, a nossa praça é muito bonita, tem um pôr do sol maravilhoso, e, às vezes, falta essa questão dos brinquedos pras crianças, né. Geralmente, o pessoal domingo vai tomar um mate, aí seria interessante ter os brinquedos pras crianças, né, e acho que seria isso. Também é uma demanda que a gente está... Essa importância que a gente comenta e no programa Política em Ação traz esse tema da importância mesmo um bairro que começou com infraestrutura de calçamento, água, energia, as pessoas vão agarando e as necessidades vão aumentando, né, por isso a importância da Associação de Moradores. E a questão da segurança nessa praça, nas ruas... Tiago, o que você me fala, sobre isso? Menino. Então, a segurança no bairro, nós tínhamos um problema tempo atrás, na época da pandemia, que nós tínhamos aglomerações de pessoas lá e reuniões de pessoas que tinham o intuito de se divertir, enfim, bebida alcoólica, uso de drogas e tudo mais, e isso nos levou a música alta, música alta, perturbação do sossego além, enfim, isso nos levou a fazer várias reuniões com a época com o coronel Sorin, com os vendas em giro, depois o coronel Matos, e nós criamos lá no bairro um posto da polícia da Brigada Militar. Quero deixar claro que esse posto é posto mantido pela associação do bairro, é um espaço que nós temos da associação lá, que era para ser a nossa sede da associação, e nós emprestamos para a brigada, para a brigada vir até o bairro, ter uma água para ela tomar, ter um lanche para ela fazer, ter internet para ela poder fazer o boletim de oporrência, ter um sofá para ela sentar e dar uma descansada, e para que as pessoas, para que os policiais fiquem ali na praça, o entorno da praça, isso nos dá uma segurança maior para o bairro. Então, fica no agradecimento aqui a Brigada Militar que tem sido parceiro, fica no agradecimento também aos moradores do bairro Cidade Nova que tem sido nosso parceiro na questão de nós termos isso com doações dos próprios moradores, os moradores fazem uma doação voluntária todo mês, todo início do mês, e com a conta pessoa jurídica que nós temos lá, nós mantemos esse posto da brigada lá, então fica o nosso agradecimento aqui a brigada que tem sido parceiro na questão da segurança do bairro. O programa Política em Ação tem essa finalidade, trazer as demandas, as necessidades e o que de bom já tem nos bairros de nossa cidade. Até agradecemos a audiência e até o próximo programa. Uma boa noite.